Extremamente desagradável, é mais forte do que eu Com o apoio e bom senso de iServices Bom senso, sim senhora, percebi o que fizeste aí Há uns dias tornou-se viral a publicação de um youtuber acerca dos censos Dizia o Tomás Silva que os censos eram uma enorme invasão de privacidade Isto tem logo graça, primeiro porque é um youtuber, não é? E depois porque se queixou disto no Twitter, onde diariamente desconhecidos partiram informações, inquietações E sobretudo frustrações uns com os outros Eu fui ver os vídeos do Tomás e acho que ele se expressou mal Ele ficou irritado com o preenchimento dos censos porque era perda de tempo Pois ele já anda a dar aquelas informações todas há anos Ah, era só lá ir, não é? Era só lá ir e fazer o resumo No fundo ele preencheu um censo só dele já há muito tempo E é um censo bem mais útil do que o oficial Querem ver? Olha, começamos talvez pelas perguntas sobre habitação Ah, isso é aquela parte em que perguntam quantas assoalhadas tem a nossa casa, não é? Assim, começa assim Quantos quartos tens, Tomás? Dois quartos, já vão ver o quarto de visitas que é deste lado E pronto, no fundo decidi fazer este quarto mais pequeno, o meu quarto Que ao mesmo tempo é espaço criativo Porque deste lado temos o meu kind of escritório Kind of escritório? Ele disse kind? Não era preciso tanta informação, Tomás, credo Só faltou descrever, sei lá, o recheio do escritório O meu computador com um candeeirozito Para quando estou a trabalhar à noite gosto de ter só esta luz pequenina aqui Ok, já percebemos E o quarto, já agora, como é que é? Um quarto normal com a cama, dois meses de cabeceira Deste lado tenho o meu candeeiro e o livro que se lê atualmente Chama-se Essencialismo ou Essentialism, eu gosto de ter em inglês Eu começo a perceber o receio do Tomás ao preencher o censo Perguntavam-me sobre o agregado familiar e lhe ia dizer Bem, houve uma altura em que os meus pais se separaram Porque o meu pai andava encantado com uma lamizgóia lá do emprego Mas depois depois me fizeram as pazes E entretanto nasceu o meu irmão Mas onde é que nós íamos? Na parte do Tomás, gostar de ler em inglês Ah, pois é, hábitos de leitura Boa ideia Que mais podes dizer-nos, Tomás? Eu sei que pode parecer estranho Mas eu li grande parte dos livros que estão aqui Se ainda não li, estou para ler E pá, eu curto muito estar aqui A poltrona é super confortável Eu comprei na área E é bacana Pois, parece, parece Eu conheci-te há poucos minutos E já me parece estranho, de facto Que tenhas lido tanto Não é por mal À medida que avançamos para este lado da casa Temos o meu frigorífico Todas as casas precisam de um Portanto, aqui está ele Pois é, todas as casas precisam de um É que o Tomás perde tanto tempo Para fazer estes vídeos Que eu duvido que ele tenha muito tempo para leitura Mas por acaso Acho que é uma pergunta que falta no censo Naquele que preenchemos Tem frigorífico, sim ou não? Daqueles americanos ou combinado? Falta saber estas coisas sobre nós Conserva tudo em sal Ou já usa o frigorífico? Outra questão Da qual senti falta no censo Foi? Tem Playstation, sim ou não? Tem as duas Playstation Na Playstation 2 e a 3 Infelizmente não tenho a 4 Que eu espero que saia a 5 2, 3, 4, 5 Parecia a chave do Euro Milhões É pena que não tenha saído a Tomás Porque sempre tinha uma mansão enorme Para mostrar e era mais interessante Assim sendo é só uma casa normal Vocês querem fazer alguma pergunta ao Tomás? Podem tentar Então, espera aí Eu queria saber se o Tomás tem plantas Ah, claro Já cá faltava a representante da Querca Tomás, tens plantas? A minha plantinha Que me foi dada pelo meu pai Eu acho que é das poucas coisas aqui na sala Que dá vida a isto Porque, no fundo, é a única coisa com corpo dentro da minha sala Lá está, eu gosto muito de ter a sala entre uns pretos e brancos e cinzentos E mais monofraumáticos E acho que o fato de ter aqui uma planta grande é muito fixe E gosto também do meu vaso improvisado Obrigada, Tomás, pela resposta Relembro que é uma pessoa que não gosta muito de ver a sua intimidade Desenvocaçada Desenvocaçada Filipe, quer sentar a tua sorte? Bem, eu vou mais longe Ok, ok Eu quero ver se ele consegue Será que o Tomás nos pode dizer se tem papel higiênico na casa de banho? Sim Porque vamos mesmo ter que falar de papel higiênico Eu gostava que me dissesse o porquê de ninguém ter dito que papel higiênico é uma cena pré-existente nas casas de banho É que enquanto tinha a casa dos meus pais, eu abria o armário que estava praticamente ao pé da Sanita E tinha logo todo um armazém de papel higiênico em minha casa Andar a pinguim enquanto abro todo o armário existente Em toda a área que cobra a minha casa Passou a ser a minha rotina diária Tudo coisas importantes É importante saber, não é? É importante saber que ele anda com as calças para baixo pela casa Bom, relembro mais uma vez que foi esta a pessoa que sentiu a sua privacidade invadida Por um questionário sobre a área bruta da habitação Portanto, a partir daí o que eu vou fazer é meter uma porta de vidro Para separar obviamente o meu quarto da casa de banho E ainda não sei se mete um transparente ou um totalmente tipo fusco Estão a ver? Para não se... Não é fusco, Tomás É fosco Vídeo fosco É lá corrigir a língua portuguesa É o dia, não é o dia da língua portuguesa É o dia da língua, é Vídeo fosco em princípio já não encontras Que já não vendem Bom, sentem-se suficientemente esclarecidas Nem tosco, o tosco também não dá Pode ser É um mal feito Sentem-se suficientemente esclarecidas acerca do apartamento do Tomás Ou querem saber mais alguma coisa? Tipo, quantas tomadas têm? Ah, quero, quero Eu também queria saber Uma coisa que eu gosto muito nesta casa É que como vocês veem aqui na entrada Temos logo duas tomadas E ao longo da casa toda Há tipo tomadas a cada Para 50, 70 centímetros Portanto, se vierem cá à casa algum dia E tiverem que ter os tomáveis à carga Não vão ficar sem bater no telemóvel É bom saber Embora eu duvide Que o Tomás nos convide para ir lá depois disto Bom, mas deixemos a casa E falemos agora do Tomás Por exemplo, quanto é que calça? Calça 42 Ou 41,5 Depende da marca dos ténis Mas, iá Eu não sei porque aqui isso é relevante Também não Também não E não é Não é relevante Mas a roupa também não é E no entanto Vocês são zero habituados a ver-me Assim, de camisa Eu estou sempre com uma t-shirt branca por baixo Ou com qualquer coisa por baixo Sendo que as t-shirts brancas são tipo a minha brand Eu estou sempre com t-shirt branca Brand As t-shirts velhas são a minha brand também Estava aqui a ver como é que eu vinha Outra questão Que era importante incluírem no próximo censo Isto da roupa, não acham? Pois é, também acho Da cor costuma andar vestido Que é para o caso de uma pessoa um dia desaparecer Perder-se, ser mais fácil de procurar O Silvio Qual é a sua brand? Qual é a sua brand? A brand do Silvio era andar sempre vestido Encarnado com riscas brancas Ah não, espera Isso era o Wall-E Confundi Estou a meter um clip em que estou a lavar a minha cara Para beber-se a corda Há muita gente que me pergunta O que é que eu uso Para não ter borbulhas Ou para lavar a minha cara E ficar sem acne É isto, basicamente É este produto da Eisenberg Pessoas na internet a perguntarem O que é que eu barro na cara Antes de sair de casa? Tudo bem Ah, mas que pessoas são? Eu adorei Há muitas pessoas que perguntam Quais? Quantas? Quem? Nomes Eu também acho das coisas que é sempre nomes Nomes e número de cartão de cidadão Portanto, ele para isso está disponível Agora, a recolha de informação estatística Para caracterização sociodemográfica da população E do parque habitacional em Portugal Não, não pode é com eu Começo a desenhar cerca de um ano e meio E até agora Ainda não descobri qual é que é a magia Que as nossas mães têm Para deixar a casa sempre toda arrumada Eu como mãe Já posso revelar o segredo É não passar o dia todo A fazer vídeos A perguntar Como é que a minha mãe faria Pronto, é só É preciso isso Sobra mais tempo Para aspirar e tal Bom, transformei-me mesmo Numa mãe chata Foi rápido A minha passagem de criança A mãe velha e Rancorosa Bom, recordamos Muitas vezes Passos Coelho Não sei se vocês vão dizer isto Porque ele queria ir Além da troika Não é? Recordaremos para sempre Tomás Silva Por querer ir além dos sensos Ele não quer revelar apenas Quantas pessoas moram lá em casa Mas ele quer dizer também Quantas gostaria que um dia morassem Eu gostava de formar família Obviamente Acho que é Uma fase que Que deve ser interessante Uma pessoa passar Enquanto Enquanto É viva Não é? Eu gostava de ter mais filhos Sim bem, está bem Porta, não dá 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 Ai, ai, ai Mano, isto já vai Só faltou dizer os nomes dos filhos Quer dizer, os dos filhos faltou Os dos bichos, ele disse Ah, foi Para além desta pirralha Tenho ainda Cinco peixes Que Não conheço os nomes De todo E duas tratarugas A April E o Will Não conhece os nomes dos peixes? Nunca perguntou? Nunca fez um censo? Nunca fez um censo? Nunca quis invadir a privacidade Dos seus próprios peixes? Para saber quantas divisões tem o aquário E como é que eles chamam E dados e tudo Bem, eu espero que o Tomás Não tenha de facto preenchido O censo de 2021 Senão ele deve ter feito 80 asteriscos Para complementar Com informação extra, não é? Tipo, a April só gosta De comer folhas verdes Mas o Will já comeu morangos Uma vez e gostou muito O Instituto Nacional de Estatística Quer saber se somos casados Solteiros, divorciados Ou viúvos Mas o Tomás vai como sempre Mais longe E reflete sobre este assunto Não vejo nada de positivo No casamento Vocês para todos os efeitos Vão estar presos A uma pessoa E cada vez mais eu sinto Pelo menos na minha geração Eu sinto que as relações São muito voláteis Quando ele disse Vocês para todos os efeitos Vão estar presos Assustei-me Eu também Pensei que ele adivinhava O nosso futuro, não é? Eu já vos falei dessa minha convicção Que mais dia menos dia vou dentro Mas pronto, isso fica para outra altura Isto já vai longo Por mim, terminávamos Só com uma secção Sobre preferências Que também falta no censo Sei lá, filme preferido? Fui duas vezes ao cinema Ver exatamente o mesmo filme Fui ver os novos mutantes À segunda já eram os velhos mutantes Já conhecia a história, não é? Mutantes E fruta Qual será a favorita do Tomás? Não sei se querem fazer apostas Agora que já temos um perfil dele O que é que vocês diriam? Peço que vi Peço que vi Olha, eu aposto em Clementina O que é que é uma Clementina? Eu não faço puto O que é que é uma Clementina? Não, faz puto Não, de facto não devemos chatear o Tomás com licença Se mais valia pôr ainda Responder a uma prova de aflição do segundo ano Ali na parte das leguminosas Frutas, legumes, tudo Eu termino com um momento de rara beleza Em que o Tomás está aflito para ir à casa de banho Já aconteceu a todos Não Mas o que é que ele faz? Está muito aflito Precisa de chegar rápido a casa para ir à casa de banho Filma tudo Não Malta, vocês não estão percebendo Sabem como vocês estão com aquela vontade Tipo horrível No meio da rua Em que vocês não têm casa de banho Precisa ao mesmo dia a casa de banho Como eu estou agora Eu não vos consigo descrever o quão satisfying Esta sensação é Nós sabemos Nós também já fomos à casa de banho Sim Mas isto para mim também foi tudo Mas vou em português normalmente Sim, sim, também normalmente Não fomos tão sofisticados Isto para mim, Tomás Também foi tudo muito satisfying Obrigada por seres quem és E sobretudo Por partilhares isso connosco E não apenas com o Iné Extremamente desagradável Quem me manda ser assim Que bom Já agora quero dizer que Eu não fiz os censos Ainda não preenchi Já passou o prazo Já não dá Não O alargado para dia 31 online Mas é que tu vais sempre ao alargado Online alargado Havia um prazo normal Porquê que vais para o alargado? Mas depois reparem nisto Saiu assim essa polémica De os vossos dados vão para a América E pensei Peraí 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 que na América Não vão saber que eu moro na parede Queriam Eu acho que o Iné Vai mudar o nome de prazo alargado Para prazo na Galvão Sim, sim Ana Galvado Ana Galvado O extremamente desagradável na Renascença Com o apoio da iServices Onde encontra os melhores iPhones Recondicionados do mercado Equipamentos como novos Grade a mais 100% funcionais E livres de operadora Onde é que tem de ir Se quiser saber tudo A iServices.pt